Olhem, é o seguinte, se eu em geral sou medíocre, então a análise numérica vocês nem queiram saber, mas vou falar disto na mesma. Olá pessoal! Quando andamos na escola nós aprendemos a fazer somas, subtrações, multiplicações, divisões, mas ninguém nos ensina a calcular raízes quadradas, certo? Bem, para eu não perder ninguém já no início, quando eu digo que o número positivo A é a raiz quadrada do número B, tudo aquilo que eu quero dizer é que se eu multiplicar o número A por ele próprio, ou seja, se eu fizer A ao quadrado, então obtenho o número B. Por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, e a raiz quadrada de 5.329 é 73, porque 73 ao quadrado é 5.329. Mas imaginem que eu quero calcular a raiz quadrada do número 9.852. Como é que eu vou determinar o número que multiplicado por si próprio dá 9.852? Um número tão aleatório. Antes de prosseguirmos, eu devo dizer-vos que existe um algoritmo para nós determinarmos a raiz quadrada de um número qualquer com o grau de precisão que queirámos, ou seja, com quantas casas decimais que quisermos, vocês perceberam. Falar português é difícil. No entanto, eu não sei esse algoritmo, acho que é um bocado chato. A verdade é que na maior parte das vezes nós só queremos obter uma boa aproximação para a raiz quadrada de um número. Tipo, sei lá, imaginem que acontece o apocalipse e de repente as calculadoras deixam de conseguir calcular raiz quadradas. Como é que vocês fazem? Bem, a primeira coisa a fazer é lançar um palpite inicial. Mandar be tight. Tentar encontrar um número cujo quadrado não esteja muito longe de 9.852. Por exemplo, é fácil ver que o número 100 ao quadrado dá 10.000. E 10.000 só é um bocadinho maior do que 9.052. Portanto, isso é uma boa aproximação. No entanto, se nós fizermos 99 ao quadrado, por exemplo, vamos obter 9.801, que já está mais próximo de 9.852, apesar de ser um bocadinho mais pequenino. Mas pronto, não importa então. 99 já é um bom palpite para a nossa raiz quadrada, não é? É. É. Mas como 99 ao quadrado dá 9.801, é um bocadinho mais pequeno do que o nosso número, na verdade nós sabemos que a raiz quadrada não vai ser exatamente 99. Era preciso ter muita pontaria. Vai ser 99 mais um bocadinho. E aí essa quantidade, esse bocadinho que eu tenho de acrescentar, eu vou designar epsilon. Portanto, eu tenho que 99 mais epsilon ao quadrado vai dar 9.852. E eu pretendo descobrir qual é que é este epsilon, que acrescentozinho é que eu tenho de fazer para dar mesmo 9.852. Ora bem, se eu desenvolver este quadrado aqui, obtenho precisamente 9.801 mais 198 epsilon mais epsilon ao quadrado. E agora é a altura de nós nos armarmos à físico e dizermos, ah, mas olha, esse epsilon nós já sabemos que vai ser pequenino, vai ser menor do que 1. Portanto, epsilon ao quadrado ainda vai ser mais pequenino. E portanto, esse membro aí todo que tu tens é mais ou menos 9.801 mais 198 epsilon. Nós podemos esquecer o epsilon ao quadrado porque ele realmente é muito pequenino. E com isto nós passamos a saber que epsilon é então aproximadamente 51 sobre 198, ou seja, 0.257576. Tomando essa aproximação, veem que a raiz quadrada de 9.852 é então aproximadamente 99.257576. Vamos lá ver se isto é decente. Bem, se eu pegar aqui na minha fantástica calculadora com acesso ao Wi-Fi, aplicações e tudo, eu vejo que 99.257576 ao quadrado dá 9.852.066393. Olha lá, isto já é bem bom. Reparem que não só nós temos os 4 algarismos da parte inteira corretos, como ainda temos uma casa decimal certa. Mas agora nós podemos continuar o raciocínio. Antes o meu palpite inicial era 99, mas agora eu já o melhorei um bocadinho. Eu já digo que é 99.fogo, sei lá, 257576. Mas eu sei que se eu agora fizer 99.257576 ao quadrado, vou ter uma coisa um bocado maior do que 9.852. Portanto, agora eu sei que o verdadeiro valor da raiz há de ser 99.257576 menos delta. Ou seja, eu ao bocado acrescentei um bocadinho ao 99, agora eu vou ter de diminuir um bocadinho. Isto aqui é fazer estes azuis... fazer estes... Está muito difícil hoje. Isto aqui é fazer estes ajustes, é o que eu queria dizer, porra! Então, eu volto a fazer isto ao quadrado, obtenho isto aqui assim, deito o delta ao quadrado fora porque, novamente, é um número muito pequenino, e obtenho que o delta é aproximadamente 0.000334. E então, tomando a nova aproximação, qual é que vai ser o valor que eu obtenho? 9.852.000089. Muito bom! Agora nós já temos 4 casas decimais corretas e só tivemos de repetir este processo uma vez. Este procedimento é fácil, intuitivo, é rápido, temos aproximações muito boas, muito depressa, e é só o método de Newton. Um bocadinho disfarçado, mas é. O método de Newton é utilizado quando nós estamos à procura de uma solução de uma equação do tipo f de x igual a 0, em que f é uma função bem comportada. Neste caso, nós queremos determinar a solução da equação x ao quadrado menos 9.852 igual a 0, porque isso corresponde precisamente a encontrar o número cujo quadrado é 9.852, que é a nossa aventura desde o princípio do vídeo. Come on! Ok, mas então como é que nós procedemos segundo o método de Newton? A ideia é simples. Começamos por traçar o gráfico da nossa função. Neste caso, f de x igual a x ao quadrado menos 9.852. Estou a ver que a raiz se encontra aproximadamente aqui nesta zona, por isso vou tomar este ponto como palpite inicial. Agora, o que eu faço é determinar a imagem deste ponto pela função, obtenho o ponto f0, e depois traço a reta tangente ao gráfico nesse ponto. Reparem que agora, se eu subir por esta reta, eu vou encontrar um novo ponto no eixo do x. E esse ponto já está mais perto da raiz. Então, repito o procedimento, vejo qual é a imagem deste ponto pela função, traço a sua reta tangente, e tchaná! Obtenho um novo ponto. Deslizei pela reta e fiquei ainda mais perto da raiz. E volto a fazer isto tudo de novo. Agora eu estou mesmo muito, muito, muito perto. Eu tenho de fazer mesmo muito zoom para se ver uma distinção. Após 3 iterações apenas, eu já tenho uma aproximação muito boa e por isso vou parar por aqui. Sabem, uma das ideias fundamentais da análise é mesmo esta. Eu posso ter uma função que é um bocado esquisita, tem assim umas curvas e tal, mas se eu fizer muito zoom e acreditar com força suficiente, eu posso aproximá-la por uma reta. E isso há de ser uma boa aproximação localmente. E as retas são objetos com os quais nós conseguimos trabalhar muito bem. Formalmente, a sequência gerada pelo método de Newton é, eu tenho um palpite inicial, x0, e depois o meu ponto seguinte, o x1, vai ser x0, menos o valor da função em x0, a dividir pelo valor da derivada em x0. E assim sucessivamente, eu vou obter esta fórmula recursiva. Então, eu vou fazer isto por recorrência e vou convergir para a solução da equação, neste caso, para o valor da raiz quadrada, que é aquilo que eu queria determinar. E por incrível que pareça, aquilo que nós fizemos ao bocado é precisamente o método de Newton. Só que pronto, assim, um bocadinho disfarçado, mas vai dar ao mesmo, se fizerem as contas. E ele pode ser aplicado em situações bastante mais gerais, para encontrar soluções de equações mais complicadas. A principal vantagem do método é ser de fácil implementação e ter uma convergência quadrática, o que significa que se espera que, de uma iteração para a outra, não é? De uma aproximação para a outra, nós obtenhamos cerca do dobro do número de casas decimais corretas que tínhamos anteriormente. Eu fiz este vídeo em colaboração com um amigo meu, o Rodrigo, e ele tem um blog de matemática que eu genuinamente acho que é muito bom. Tem conteúdos, pá, são coisas interessantes, divertidas, escritas de uma forma leve e bem humorada, ele explica a motivação, a intuição por trás das coisas, eu acho que isso é mesmo muito importante. No blog dele, neste momento, está a sair, fosquinho, fosquinho, um post sobre isto que eu acabei de falar. O link vai estar na descrição. Por isso, passem por lá, por favor, deem-lhe o vosso apoio, leiam os posts dele, eu tenho a certeza que se vocês se interessam por matemática, vão gostar. E o resto, espero que tenham uma boa semana. Divirtam-se!